É óbvio que num curso e num nivelamento não tem como, né? Você é aluno, não tem aproximação, não. Mas a carreira toda eu sempre me aproximei desses caras. E esses caras eram nossos instrutores. Então tinha muita coisa para passar. E, principalmente, você confiava no que eles estavam falando. Isso é um diferencial. Quando o cara está falando ali, ó, a armadilha você vai fazer dessa forma porque o comportamento do combatente, do guerrilheiro, será esse. Ele vai em contato com essa armadilha, vai fazer uma evasiva e vai acabar nessa outra armadilha. Tipo isso aí. Porque os caras fizeram e deram certo. A gente sabia disso. E a parte de armamento, munição e tiro, os caras eram peritos, né? Orientação. Pô, tinha os caras a nível internacional de conhecimento e orientação, de rádio, né? Tinha um cara lá, pô, excepcional em comunicações. Então o curso ganhou muito com isso. E, principalmente, o coordenador do curso, o falecido coronel Cid, então o capitão Cid, ele tinha tanta confiança naquele projeto, né? De colocar cabos e soldados para fazer o curso de comandos, que algumas missões que a gente cumpriu, quando chegou na fase do curso de comandos, né? Que era a fase das operações, porque o curso de comandos, ele começa com as instruções, né? Tem lá a primeira semana, segunda semana, instruções, instruções de todos os tipos de instrução, né? De lutas, de armamento, munição e tiro, de orientação, e vai aprofundando. De patrulha, aprende tudo sobre patrulha. E aí, filtração, aprende tudo de operações aquáticas e tal. Aí vai para... Chegou a fase das operações. E nas operações, o que o capitão Cid fez? Munição real para todo mundo. Meu amigo. E aí fez toda a diferença. Porque quando... A gente estava acostumado, inclusive no nível da venta, a gente já tirou, chegou a atirar com munição de festim, né? E nas operações que a gente... Pelo menos eu participei lá no 25, BI-PQDT, as operações foram algumas operações, munição de festim. Quando você sabe que aquela munição não vai matar ninguém, no máximo vai te chamuscar ali, se der na cara, até furo o olho, mas... Enfim, é uma coisa. Agora, quando você ataca uma posição, uma ação de comando, de você atacando uma posição com munição real, que você sabe que um não pode ir na frente do outro, aí começa realmente a fazer a diferença. E a nossa fase de operações foi tudo com munição real. E claro que ele enfrentou... A gente depois soube que ele enfrentou problemas por causa disso, de a gente que não concordava, que achava que não era o caso. Mas, enfim, deu certo, ninguém se matou. E fomos até o final. Isso aí foi o ano de 84, que eu me formei em comandos. Aí a gente forma comandos, está tudo lá no livro. E aí... Vamos fazer o lançamento desse livro aqui no podcast? Vamos embora, pô. Vamos lançar parte 2. Já está o convite, hein? Vamos lá. Obrigado.